Aê rapaz, parabéns, queria cumprimentar todas as lideranças políticas, todos os vereadores, ex-vereadores, ex-prefeitos, prefeitos Cumprimentar os prefeitos, né Djal, parabéns pela integração de vocês, prefeitos aqui da nossa região norte, Bico do Papagaio Eu vinha falando pra Cleio que tem que ter essa integração entre vocês pra fazer essas festas bonitas, viu Paulo? Paulo Macedo, nós estaremos lá no próximo final de semana Vamos aí, me convido, eu vou falar com vocês, parabéns Cleio, pela festa, parabéns pra toda a comissão organizadora E eu sempre, como um apaixonado que sou pela cultura rural, pela nossa, esse meio que a gente vive do produtor rural Eu faço questão, Cleio, de estar presente, parabéns sempre, cada evento, deixando sempre a nossa equipe, nosso apoio Nosso grupo pra estar apoiando, fazendo parte e abrilhantando ainda mais essa festa Quero cumprimentar também o prefeito Paulo Anos, que não tá aqui nesse momento conosco Mas já tá ali na, é mais esperto que nós, né, tá na sombra Tá na sombra, Paulo Anos, mas já tá ali no nosso suporte O mais é desejar a todos uma ótima festa, uma festa linda, bonita, da forma que você pensou, viu? Eu tenho certeza que nós vamos aproveitar durante todo o dia, com o churrasco e com o churrasco que você preparou Cavaleiros de Amazonas, um grande abraço, obrigado a todos